Bem gente, você em foco de hoje tem a grande satisfação de estar aqui, aqui, espaço F. Aqui onde você vê a mulher entra bonita, sai mais bonita ainda. Agora a gente vai conhecer um pouquinho desse espaço, vem! Luísa, Luísa Freitas, gente, olha só, olha com quem que eu estou aqui. Essa pessoa que ela é responsável por muitas mulheres saírem daqui bonitas, saradas. Essa mulher aqui que cuida da beleza não só do corpo, mas também do coração, porque a autoestima está dentro de cada um de nós. Não é verdade, Luísa? É sim, é verdade. E aqui no Espaço F, a gente procura não ser, é tratar o nosso cliente como cliente, como amigo e amiga. Porque assim, é o lugar onde as pessoas vêm para relaxar. As pessoas vêm aqui e querem se sentir mais bonitas. Então, eu tenho, junto com as minhas irmãs, porque esse espaço é meu e das minhas irmãs, eu tenho o privilégio aqui de lidar com a beleza e com pessoas. Então, para mim, a minha satisfação não é ver o cliente como número, e sim como um cliente que vem aqui para ser bem cuidado. E é o que eles querem, ser bem cuidado, bem tratado. E essa qualidade nós temos no Espaço F. Fala para a gente, Luísa, há quanto tempo o Espaço F? O Espaço F, ele já existe há quatro anos. E ele era num lugar bem menor aqui mesmo no bairro, só que, né, graças a Deus, as pessoas deram credibilidade ao nosso trabalho. Uma foi indicando a outra e hoje o Espaço F é o que é, né? Nós temos atendimentos aqui que a minha irmã fica louca com a agenda, graças a Deus. E a nossa agenda, às vezes, a gente fala para as pessoas assim, a gente só não tem vaga essa semana, as pessoas nem acreditam. E é isso aí, o Espaço F. De quando a? A gente abre de terça a sábado, né? Nós temos aqui um atendimento personalizado com hora marcada. Ah, tá. Então, podemos estar agendando o nosso horário, o nosso dia, né? Sim. A gente só atende com hora marcada. Às vezes, o cliente que encaixa, quando há possibilidade, a gente encaixa também. Que lindo. Agora, eu estou vendo aqui, Luísa, que você também tem uns acessórios aqui maravilhosos, né? Quer dizer, a pessoa vem aqui pronta para ir para uma festa e encontra aqui o acessório que combine com sua roupa, né? Com seu look. Sim. Aqui nós temos acessórios, né? Temos alguns artigos também de perfumes. Quando a pessoa vem aqui, elas se preocupam muito em... Já que estão bonitas, né? Elas querem também um acessório, uma biju. E essa biju aí é da minha irmã, a Helenice, que o apelido dela é Berê. Mas a gente botou Berê Biju. Então, ela tem esse... Ela gosta muito, né? De estar criando novidades em bijuterias. E as clientes amam. As clientes sempre trocam brinco ou um cordão, né? É muita coisa linda. A pessoa, às vezes, já vem pronta com seu próprio acessório, né? É, sim. Combinando. Mas chega aqui... Sim, às vezes, até eu mesma. Eu venho aqui, ela fica me olhando dali da recepção. Aí, eu troco meu acessório. Eu falo, Lenice, vou trocar. Agora, Luísa, vamos tricotar aqui um pouquinho. Vamos sentar aqui. E você vai me falar um pouquinho sobre... Gente, Você em Foco tem uma grande surpresa para vocês. Eu estou diante aqui de uma colega, na verdade. Ela que vai ser agora também apresentadora do programa... É, eu fui convidada para fazer um programa para o canal TV Rio. Que vai ser exibido no TV Metropolitana Rio. Cujo é... O foco desse programa é falar sobre beleza. E beleza em... Quando a gente fala em beleza, engloba tudo, né? É estética, é fitness. Agora, além disso, temos a saúde também. Vamos falar de saúde. Por quê? As mulheres querem saber o que podem fazer para cada dia estar mais bonita. O meu programa, ele não vai só falar de beleza em salões, beleza no centro estético, não dentro de casa. Porque há mulheres que elas estão assim dentro de casa, se sentindo, sabe? Digamos assim, desleixadas. Na verdade, são mulheres lindas que precisam apenas de uns toques para ficar bonito. Então, eu quero passar esse cuidado. Estar fazendo um programa que não trate só da beleza exterior, e sim da beleza interior. Porque eu vou dar uma autoestima para as pessoas que estão em casa, precisando de um cuidado, um toque de beleza. Ok, ok. Mas você falou também sobre um quadro dentro do seu programa, né? Que vai cuidar das pessoas que não têm nem condições, né? Porque, às vezes, as mulheres, às vezes, querem se cuidar. Mas pensam assim, nossa, é muito caro, né? Cuidar da gente, porque a gente vai cuidar um dia e não vai poder continuar se cuidando. Como é que é isso? Esse quadro que você colocou para a gente lá no Canal TV Rio. Sim, eu vou dar dicas de beleza. E, assim, eu vou fazer, tipo, feedback com as minhas amigas, telespectadoras. Eu vou dar dicas de beleza e vou fazer umas brincadeiras. E elas vão ter, assim, o privilégio de estar sendo chamadas ao programa com as brincadeiras que eu vou fazer para que elas venham, digamos assim, ser sorteadas para ter um dia de beleza, se sentir diva. E aí, nós vamos fazer uma transformação na pessoa. E essa transformação, eu vou estar sempre fazendo mensalmente esse tipo de, digamos assim, brincadeiras, que é uma brincadeira que vai dar certo para transformar essas divas que estão em casa. Ah, tá. Então, deixa eu ver se eu entendi. Elas não vão precisar estar entrando em contato. Basta estar assistindo e, naquele momento, é que vai rolar a brincadeira. É isso? Sim. Elas vão assistir o programa e a gente vai fazer no ar uma brincadeira assim. Elas vão ter que se inscrever e eu vou fazer perguntas. E as perguntas, dependendo de quem responder as perguntas, nós vamos fazer um sorteio dessas pessoas e essas pessoas vão ganhar um dia de beleza. Entendeu? Mas vão ser se sentir diva com roupa, sapato. Nós vamos dar para a pessoa a roupa e o sapato e a maquiagem. E, além disso, essa diva que for sorteada, ela vai ganhar um tratamento durante um mês sem pagar absolutamente nada por isso. Viu, gente? Que bacana. Olha, então você não tem mais desculpa para estar aí sentada, tá? Pensando, puxa, vou gastar um dinheirão para fazer cabelo, vou gastar um dinheirão para fazer unha, nada disso, né? Então, você já sabe, faces da beleza, né? Já tem o horário direitinho e ainda está embrionado. É, surpresa. Ele está com o meu diretor, ele vai ver o horário direitinho, né? Por enquanto, a gente está fazendo só as chamadas, mas logo, logo estará no ar. Ah, então, logo, logo estaremos divulgando pelo canal tvrio.com.br. E, olha, gente, esse Você em Foco também está indo ao ar pelo canal 2 da NET Cabo, tá? Que é a TV Metropolitana Rio. Em breve, em breve, pensem nisso, hein? Gravem bem isso, hein? Faces da beleza com Luísa Freitas. Você não tem mais desculpa para estar aí, ó, com cabelo, né? Levantou da cama, é, vou amarrar um amarradinho aqui, né? Não existe, não. A gente tem que se amar. Diva. Diva. Mulheres que se sintam em casa, mesmo que vão arrumar a casa, lavar a louça, mas se sintam divas. Deixa eu falar um recado para você, mulher que está em casa. Você é poderosa. Você pode. Você pode fazer tudo o que você quiser. Basta apenas você querer ser bonita, você se amar, gostar de você. Tá bom? É isso aí, gente. Olha, aí eu vou sem foco, vai dar só um intervalozinho aí rapidinho e volta já, já. Não sai daí, hein? Quer direcionar a sua empresa rumo à modernidade? É só nos acessar. Direcional Serviços. Atende clientes que valorizam a especialização, uma estrutura moderna, ágil e totalmente qualificada, na montagem de um departamento contábil e eficiente para a redução dos encargos sociais e tributários de sua empresa. Nosso compromisso é atuar na área de assessoria contábil, administração de condomínio e consultoria jurídica empresarial. Proporcionando aos clientes crescimento com rentabilidade. Direcional Serviços Contábeis e Consultoria Jurídica Empresarial. Em Botafogo e filial em Nova Iguaçu. Mais comodidade para você. Central de atendimento 0 operadora 21 25 28 1000. Quer saborear uma refeição fresquinha, de qualidade e de tradição incomparável? Estamos preparando o melhor para você. Self Service Denise. Aqui é sem balança, mas o cardápio é variado todos os dias. Peixe ao molho de camarão, lasanha de frango, bife com fritas, carne assada ou grelhada e muito mais, de acordo com o seu paladar. Fazemos entregas e aceitamos todos os cartões. Self Service Denise. Venha saborear ou ligue que levaremos até você. Deu ruim no seu sistema hidráulico de ralo ou esgoto? Ligue imediatamente para a Desentupidora Guanabara. Atuamos com os melhores profissionais para efetuar o serviço de forma eficiente e rápida. Fazemos serviços de desentupimento de gordura de coluna, esgotos, águas pluviais, tanques e redes. Utilizando máquina eletromecânica e cabos de aço. Oferecemos garantia de 30 dias para trabalhos realizados em ralos de boxe, cozinhas, pias e vasos sanitários. Dispomos de uma moderna frota de caminhões vacuos sugadores, de alta capacidade e pouco ruído. Além de veículos aparelhados com todo um arsenal de equipamentos para desobstrução em residências, comércios, indústrias ou sítios. Atendemos 24 horas por dia, inclusive nos feriados. Se deu problema na sua rede de esgoto, ligue agora mesmo. Desentupidora Guanabara, 0 operadora 21, 9, 9914, 6940, 9, 9646, 9439. Aceitamos todos os cartões de créditos. A melhor programação da TV Web Infantil, humor, informação, programas de independência, em breve jornalismo. Seja o nosso parceiro, coloque o seu programa ou o seu anúncio aqui. Canal TV Rio, baixe nosso aplicativo no Facebook. Bom, gente, você em foco está de volta agora, continuando com Luísa Freitas. E ela vai falar pra gente o que você falou aqui em off, no intervalo. Fala pra gente aí sobre um tratamento. Esse tratamento especial é um tratamento diferenciado, gente. Fala pra gente um pouquinho sobre esse tratamento. Bem, esse tratamento, o diferencial dele é porque ele tem uma manobra especial. Eu fiz um curso fora e aprendi umas manobras e passei pra minha equipe. E o ativo desse creme, no caso, desculpem, o creme, ele tem um ativo especial que é feito pela farmácia de manipulação e que é, também, junto com as manobras, faz toda a gordura ser eliminada. E é ótimo pra celulite também. Então, vocês viram, né? Mulherada, só aqui no espaço F. Corre, corre, que eu também tô interessada, hein, Luísa? Eu gostei muito desse espaço, Luísa. Gostei muito, muito, tudo muito bonito, tá? E eu queria conhecer um pouquinho desse espaço. Sim, com certeza, eu vou te levar. Vamos lá? Tem uma cliente nossa que já autorizou a ser filmada. Ah, é a Daniele. Bom, estamos entrando, hein? Minha cliente, a Daniele, ela nos autorizou a filmá-la, né? E, brevemente, ela será a menina do Weiser Tratamento. Nós estamos preparando ela pra ser o nosso modelo, que eu pretendo lançar esse produto no mercado, é o Weiser Tratamento. É um tratamento maravilhoso. A Daniele pode falar um pouco desse tratamento. Daniele, você tá satisfeita com esse tratamento? Você poderia falar aqui pra nós? Olá, eu estou muito satisfeita. Eu comecei o tratamento já tem dois meses e eu estou vendo grande resultado na parte estética, na textura da pele, né? E o tratamento tem me fornecido grandes benefícios, além de eu estar mais disposta. E não só o tratamento, como o espaço aqui, eu realizo outras coisas aqui, como eu faço minha sobrancelha, minha depilação e é uma equipe maravilhosa, que eu sou muito bem tratada e eu me sinto acolhida e muito satisfeita. Caramba, realmente, você é linda e eu não sei como você chegou aqui, só sei que você é linda, é perfeita e com certeza, nas mãos dessa galera, dessa equipe, com certeza, né? Você vai ficar mais linda ainda, né? E aí, tratar dessa mulherada, como é tratar dessa mulherada aqui? Ah, é uma satisfação muito grande, assim, muito bom, porque elas saem, assim, satisfeitas e é muito diferente isso tudo. É gratificante, né? É verdade, muito gratificante. É, isso aí, gente. Poxa, Luísa, você está de parabéns mesmo. É, eu tento, assim, agradar as clientes, como eu falei, né? As clientes se sentirem felizes. É, porque, assim, não adianta vir aqui e ser só mais um número. Mas nós queremos que elas se sintam umas divas. Essa é a palavra, divas. Música Música Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau